Como aliviar as câimbras? Estique a perna flexionando o pé, de preferência com a ajuda de alguém, e mantenha-o assim até a dor passar. Massageie o músculo contraído por alguns minutos. Beba líquidos ricos em sais como potássio e magnésio. Faça, antes de dormir, exercícios de alongamento dos músculos da panturrilha. Apoie-se contra uma parede com uma perna para frente e a outra esticada para trás, com o calcanhar apoiado no chão. Leve o quadril para frente, estique e mantenha por 30 segundos e depois relaxe. Repita o movimento com o joelho ligeiramente flexionado. Se você tiver câimbra fazendo exercícios ao sol ou sentindo muito calor, beba água e coma algo salgado. Aqui é mais importante repor o sódio e não o potássio. Procure beber líquidos ricos em sais antes, durante e depois dos exercícios. Se você for diabético, a câimbra pode acontecer por falta de açúcar. Tome uma infusão ou consuma alimentos com açúcar de rápida absorção, como balas, bebidas tipo cola ou frutas. Se as câimbras aparecem fazendo uma tarefa específica, como escrever ou tocar piano, adote períodos de descanso e alongue os músculos duas ou três vezes por hora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL